De onde dá uma cena? Eu quero lhe fazer duas perguntas. Primeiro, você fala dessa resenha de agora, um pouco que vai acontecer já já, entre amigos da lenda versus polícia militar. E desejo também, feliz dia das mães, né? Para todas as mães. Com certeza, agradecer a presença de todos, principalmente os atletas, os amigos, que eu convidei para fazer parte dessa diversão. A preliminar da semifinal da terceira divisão do campeonato cruzeirense, que é a Copa Cruzeiro. E essa preliminar trouxe aí os amigos para jogar contra a polícia militar, que está participando de um evento lá na capital. Me convidaram e assim, consegui trazer os meus amigos. Daqui a pouquinho a gente vai estar jogando. E desejar um feliz dia das mães já. Amanhã, né? Para você que tem sua mãe, comprar seu presente. E hoje, com certeza, já passar aí com a sua mãe, presentear. Feliz dia das mães, um ótimo jogo e a promessa de gol, como sempre. Eu jogando, sempre tenho esperança de gol. Valeu! E aí Almanay E aí E aí E aí